Fala minha rapaziada, vou começar mais um videozão aqui para vocês, hoje estamos indo lá para Varginha Vai colar lá, vai bagunçar Olha o que chiu, olha o que chiu Cabeixão hein, eu falei buscar o tênis, chujinho de areia Tá doido, é formiga que fica vira morta, olha aquela areia lá, você tá doido E grafistas voltam, valenda, agora os vídeos vão ficar filetes Olha a frase do dia A frase do dia, bora para Varginha, cidade do ET Vamos meter Ei tropa, chegamos aqui já em Varginha, City, Grindelwald, olha só Hoje não vai começar, só mais tarde né Tá bom Quem Deus pai, esse é só Molecado né, tá indo no mercado agora O Bozo vai comprar uma coca para nós E um desodorante preto Esperando a carreta chegar A carreta ainda tem que fazer uma bisturinha ali ainda Para liberar o negócio do seis lado que quer da prefeitura lá A carreta chegando, já vai fazer a bisturinha lá Já vai descer para a praça e fica por lá hein Bem na cara Fala aí Bozo, a linda O homem fez a boa da coca Eita grosso Vou falar para vocês moleque, o tamanho desse mercado Grande Que lindo pai Acostou achar uma bolacha aqui A linda Rapaziada Tá lotado de carro Então não tinha como parar lá Esperar ficar mais tarde um pouquinho É para cinco e meia, seis horas nós já desce para a praça Nós está treinando uns pacientes agora Olha o que o homem aprendeu Olha linda Vai lá, vai lá, vai lá Vai vindo aí Do nada, o cara chegou ali na grama Ah, vou tentar fazer um negócio aqui Olha lá É Chau, bichau mesmo Vai linha renda Vai linha renda Rapaziada, todo mundo trocadinho de roupa bonitinho Lá tem a sala dos conjuntos Olha lá a linha renda Vai virar? Vai gravar o mortal pra você Gostou, gostou Aprendeu virar hoje O menino já está com Voando Vambora Olha lá meu primo lá moleque Olha linda Tô passando que você falou Você falou pra fulana Olha lá a linda Tá fulana pra luta Ciclana Ciclana Palha uma ventana Cai do do ventana Amanhã vai estar de lá casa comigo O que o que vai orar? E aí, Didi Mescal, solta, solta, solta braba E aí, Didi Mescal, solta, solta, solta braba E aí, Didi Mescal, solta, 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 solta E aí, Didi Mescal, solta, 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 solta E aí, Didi Mescal, solta, 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 solta Agora o bicho vai trocar Conga, 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 Conga Agora o bicho vai trocar Agora o bicho vai trocar Conga, 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 Conga Agora o beat vai dropar Vai dropar Agora o beat vai dropar Olha ele aí, fala tudo Tá gravando um videozão aqui também Já corre lá no canal desse, se inscreve lá E aí, beleza? Jóia? Como é que você tá? Tô aqui minha mão Tá bom? Fala, Michael Tchau que saudade de nós Olha lá o passinho do Túlio Vai, Túlio Aí, ó, moleque é brabo, hein? Já corre lá e inscreve no canal de lá, moleque Vai estar um videozão aqui em Varizinha também, né? Agora o beat vai dropar 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 Conga, 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 Conga Olha lá o beat vai dropar Cê falou errado O negocio acabou de cair no clickbait Meus mano faz dinheiro com mais, demais Meus mano faz dinheiro com site A porra dessa grana Pegando toda semana Aparece até pensão do pai Se o foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não Um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano Você não vai ser fácil Meus mano faz dinheiro com mais, demais Meus mano faz dinheiro com site A porra dessa grana Pegando toda semana Aparece até pensão do pai Se o foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não Um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano Você não vai ter pade Se o lano vai quebrar Um moleque que até ontem não tinha prato Hoje é gato na nuvem com joia Ninguém tentou com ele Eu gino arrumar nada Eu escolho o carro Pelo final da pula Se na semana É o menor sem setor Embaixo do banco Que que escanta Mas ela só canta Partindo de rato Meus mano faz dinheiro com mais Meu mano faz dinheiro Sem sair da cadeira Avertendo o que que tem Pegando tanto Já tá enlodando a cadeira Os mano faz dinheiro com mais Os mano faz dinheiro pro site A porra dessa grana Pegando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não Um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano Você não vai ter pade Se desfila no maquete Um moleque que até ontem não tinha nada Hoje é gato na nuvem com joia Pra cá Ninguém tentou com ele Eu gino arrumar nada Eu escolho o carro Pelo final da pula O desvio na semana É o menor sem setor Embaixo do banco Que descansa Matar Mas ela só canta Partindo de rato Se tem mosca Você vai se apagar Meus manos faz dinheiro pro site A porra dessa grana Pegando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não Um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano Você não vai ter pade Meus manos faz dinheiro pro site Meus manos faz dinheiro pro site A porra dessa grana Pegando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo ou não Um dia a casa cai Por isso que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano Você não vai ter pade Quem tá no toque é ele, DJ Nescau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto